Entrevista com o goleiro David, um dos destaques do Botafogo neste campeonato paulista. Ô David, o Botafogo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, neste domingo no estado de Santa Cruz. Primeira pergunta para você, qual o risco de enfrentar um time já matematicamente rebaixado? Todos consideram que o jogo do Botafogo dessa rodada é o mais fácil, comparando com os jogos de Miração e Tuano. Como fazer para não cair em armadilhas e conseguir vencer o jogo de domingo? Eu acredito que é se preparar da mesma forma que a gente vem se preparando para todos os jogos. Tirar como base esse nosso último jogo em casa contra o São Bernardo, onde a gente teve uma postura muito boa, o que a gente precisava fazer no nosso estádio, nos nossos domínios. Então eu acredito que é fazer uma preparação tão boa como a gente fez naquela oportunidade para, se Deus quiser, a gente fazer um grande jogo como a gente fez contra o São Bernardo, se impor em casa, conquistar a vitória e eu acredito que, independente da situação que o Novo Horizontino está, a gente tem que se preparar da melhor forma possível, ver esse jogo como uma decisão, como o professor Leandro falou conosco e se preparar forte, independente da situação deles, para que a gente consiga fazer um grande jogo e conseguir a vitória no domingo. Segunda pergunta, David. Como você analisa a derrota do Botafogo para o Bragantino e o futuro do Tricolor na competição no Paulista? A derrota foi um jogo muito difícil, a gente sabia das dificuldades que a gente teria lá em Bragança. O time deles é um time muito qualificado, que vem com o conjunto há um tempo juntos, fazendo grandes jogos, grandes competições, conquistando os resultados expressivos nos campeonatos que vem disputando. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, eu acredito, e eles conseguiram sair na frente, a gente acaba se expondo um pouquinho mais e deu alguns espaços para que eles conseguissem o segundo gol. Mas eu acredito que a gente fez uma boa partida, eles tiveram os méritos deles, teve os méritos dele e conseguiram construir o resultado. E eu acredito que a continuidade do campeonato vai ser, a gente está buscando a classificação, e se Deus quiser, como eu falei no início, essa vitória contra o Novo Horizontino, que a gente vai trabalhar forte para conquistar, vai manter aí o nosso trajeto para que a gente consiga o objetivo que foi traçado desde o início, que é a classificação. Ok, David, outra pergunta para você. A defesa do Botafogo vem se mostrando consistente, mas vem sofrendo alguns gols de bola alçadas na área. O que precisa ser feito para corrigir isso? Eu acredito que como você falou, desde o início da competição, e os nossos números ainda hoje, nos colocam como uma das melhores defesas do campeonato. Claro que nos últimos jogos a gente acabou tomando gols de uma forma específica, e acaba se levantando uma situação de uma melhora, coisa que a gente faz em todos os âmbitos e situações da partida com o Leandro no dia a dia. Acabamos sofrendo nesse aspecto da bola parada, da bola alçada na área, mas acredito que como num conjunto, no todo, a gente vem buscando a melhora, a gente vai continuar trabalhando um pouco mais incisivo nessa questão, nessa área, para que a gente consiga melhorar e evitar esses gols. A última pergunta, David, também sobre a jogada de bolas aéreas. Os últimos gols sofridos pelo Botafogo foram de cruzamentos e cabeceio para gol. Um time jogando com três zagueiros não deveria ser mais blindado contra esse tipo de lance? Vocês identificaram que há falhas de marcação na bola parada e que precisam ser corrigidas? Eu não acredito que existam falhas, né? Eu acredito que em alguns jogos pode acontecer que venha acontecer algum descuido que outro, mas eu acho que como é o início de preparação, é o primeiro campeonato que a gente está realizando no início dessa temporada, tem toda a questão do que o Leandro vem nos passando e a gente procurando assimilar da melhor forma possível. O primeiro gol de bola parada que a gente tomou no campeonato foi contra o Corinthians, e acabamos sofrendo também o revés da Copa do Brasil da mesma forma, então claro que acaba ficando muito visto, né? Essa situação da bola parada e da bola alçada na área, mas eu acredito que a nossa defesa tem sido bem sólida, como eu falei, não é à toa que a gente tem os melhores números aí, um dos melhores números no campeonato, então eu acredito que está buscando assimilar um pouco mais ainda, melhorar nesse aspecto da linha defensiva que o Leandro vem trabalhando conosco desde o início da preparação, nesse formato de linha de cinco, né? E eu acredito que a continuidade, né? Os ajustes que ele vem fazendo, que ele vem olhando, né? Porque a experiência vai acabando sendo no jogo, né? E os ajustes finos, como ele fala, ele vai conversando conosco e vai ajustando e melhorando para que, se Deus quiser, a gente consiga evoluir nessa formação e consiga ter uma equipe bem sólida, como a gente teve em boa parte, né? Ou em quase todo o campeonato.